Meus queridos amigos, meu nome é Marco Gebara e eu estou aqui muito honrado por poder participar dessa edição do Master Classes 22. Agradeço o convite do DIC, do pessoal do BIP, e vou aqui tentar falar algumas coisas para vocês relativas a essa modificação que a psicoterapia pode causar no seu cérebro. Muito bem, aqui vai a minha apresentação, para quem alguns me conhecem, outros não, mas está aí a apresentação. Estão aqui elencados os meus conflitos de interesse, que eu sou obrigado a apresentar por força de norma do CFM, aí também. O que visa a psicoterapia? Através de uma forma de aprendizado, consciente ou inconsciente, que é uma regulação epigenética, ela vai refazer as circuitarias neuronais precárias. São as defesas, eu vou mostrar mais na frente. E propiciar pela plasticidade, funcionamentos mentais mais adequados. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, no estresse crônico, sob estresse crônico, toda a citoarquitetura cerebral é modificada, é alterada. E aquelas circuitarias que deveriam ser formadas de maneira eficaz, de maneira funcional, nem sempre o são. Por uma série de fatores, como, por exemplo, falta de neurotrofinos. Então, a gente vai ter uma formação de circuitarias neuronais defeituosas. E se a gente fizer um paralelo entre a ótica neurobiológica e a ótica psíquica, vamos dizer assim, psicológica, né? Nós vamos ver que as defesas, elas correspondem a essas circuitarias neuronais mal feitas. Então, a psicoterapia, assim como medicamentos e outras formas de treinamento, de aprendizagem, etc., visam justamente refazer ou reinaugurar essas circuitarias que estão defeituosas. O estresse crônico, o bombardeio de estresse crônico na formação do sistema nervoso, ele faz um processo de metilação ou de acetilação do DNA, enovelando aqueles locos onde os genes estão localizados, né? E impedindo a expressão deles. Então, na verdade, essa metilação, ela silencia os genes, né? E quando você consegue, por processos diversos, desmetilar, você dá novamente voz a esses genes. Então, esses genes que estão enovelados, eles não podem se expressar. E muitas vezes, esses genes silenciados, eles são necessários para a produção de fatores neurotróficos, que vão permitir um bom desenvolvimento do sistema nervoso. Então, se você não tem esses fatores neurotróficos, você não tem a citoarquitetura bem formada. Então, você vai ter neurotransmissão defeituosa, você vai ter inervação confusa, você vai ter uma série de alterações que vão resultar em comportamentos não adaptativos, comportamentos ineficientes. Então, como eu dizia, os sintomas são a expressão da ação do inconsciente sobre a personalidade, através dos mecanismos de defesa. E são aqueles conhecidos, né? Projeção, negação, repressão, racionalização, deslocamento, defesas psicóticas, como eu dizia. Enfim, o sintoma é a expressão da defesa. Aquilo que a gente está vendo no comportamento, no discurso do paciente, é a expressão da defesa, que é o que ele pode expressar precariamente, porque o símbolo é por demais ameaçador. Aí vamos ver a psicoterapia, né? Se ela é considerada uma aprendizagem, que é, né? Ela pode, então, produzir alterações na expressão gênica. E, desse modo, ela pode alterar a força das conexões sinápticas e inaugurar novas circuitarias neuronais. A psicoterapia, ela é um regulador epigenético, né? Então, a gente tem que entender o que é a epigenética. Epigenética, ela é... Ela se dedica ao estudo dos fatores que são externos aos genes, mas que podem modificar a expressão deles. Os genes podem ser silenciados ou liberados por influências ambientais. E essas influências ambientais, elas vão desde condições intracitoplasmáticas até situações sociais, sem que, para isso, seja necessária a modificação da sequência molecular do DNA. Ou seja, aquela sequência de bases que compõem as hastes do DNA, elas não se modificam. Mas, se aquele gene novelado pela metilhação, ele não pode comandar a síntese de proteína. E é isso que ele faz. Os genes, além de transmitir os caracteres da espécie para gerações futuras, isso é só um detalhe, né? Na verdade, eles são ativos o tempo inteiro. Eles se ligam e desligam o tempo inteiro, porque, através da síntese de proteínas, cuja capacidade transcricional dos genes é que vai comandar, não é isso? Então, o gene, através da sua capacidade transcricional, ele vai comandar a síntese de proteínas. E a síntese de proteínas é que vai determinar todo o funcionamento do organismo. genética, ela é extremamente importante na gênese de comportamentos e na gênese de doenças. Mas ela não é a causa determinante. Então, nós temos como se... Vamos falar assim, simbolicamente, né? Nós temos um destino a traçar. Nós temos que atingir 100% dos nossos potenciais. Então, a gente vai tentar, no meio do desenvolvimento, fazer todo esse processo de citoarquitetura de maneira bastante habilidosa, competente, eficiente, etc. Mas isso é impossível de conseguir. Ninguém consegue atingir 100% do potencial. Seríamos todos gêmeos, né? Mas isso é impossível. E, à medida que a gente vai se desenvolvendo, à medida que a gente tem que contornar as dificuldades, nós vamos fazendo defesa, nós vamos fazendo, às vezes, circuitarias ruinsinhas, circuitarias que não são as mais adequadas. E isso está contrariando esse objetivo natural de adquirir boas habilidades, tanto cognitivas quanto motoras, né? Mas é o que a gente consegue. E a gente vai para frente, né? Aí chega lá na frente, depois de ter formado o Edo e tal, e está lá com problemas de ordem psíquica, etc. A gente vai procurar um psiquiatra para ter o medicamento para ver se abre essas circuitarias com defeituose, se modifica isso, né? Ou vai procurar uma psicoterapia também com o mesmo objetivo, né? Então, o trabalho da psicoterapia é recuperar essa possibilidade de adquirir essas habilidades perdidas. Esse crônico precoce, com elevados níveis de cortisol e com a seguinte metilação do DNA, deacetilação das estonas, as estonas são aquelas proteínas que envolvem o DNA, né? Quando deacetil aquilo, enrola do mesmo jeito. Aí metil, enrola do mesmo jeito. Então, silencia o gênio, né? Isso é impedido pelo processo de impedir a expressão desses genes. Então, os genes necessários para a produção de BDNF, VEGF, NGF, eles não vão se expressar. E aí, eles vão abrir o terreno, eles vão abrir as portas, né? Facilitando a ação de interleucinas e citocinas pró-inflamatórias. Dificultando, dessa forma, neurogênese, migração, sinaptogênese, seleção, sequenciamento dos neurônios. Isso vai resultar numa inervação confusa e errônea que vai influenciar negativamente o funcionamento cerebral por toda a vida, né? Então, eu brinco aqui chamando as citocinas e as interleucinas pró-inflamatórias como as ratazanas do deserto, né? Porque, à medida que você não tem aqueles nutrientes, o terreno para o desenvolvimento, ele fica estéreo, ele fica deserto. Então, essas interleucinas inflamatórias, elas podem atuar e elas vão destruir tudo que vem pela frente, não é? Então, toda aquela necessidade que eu já tinha explicado aqui de formar uma rede, uma citoarquitetura competente, bem desenvolvida, etc., vai por água abaixo, né? Porque com esse processo inflamatório, os neuríticos não podem se desenvolver. Então, o funcionamento cerebral doravante vai ser bastante prejudicado. já no organismo adulto, né? O processo é igualzinho, né? Essa hipercortisolelia crônica, ela vai ativar, hiperativar o eixo HPA, né? Vai esgotar os mecanismos regulatórios de biofeedback, né? E vai levar à inflamação e atrofia cerebral, que é isso que acontece nas doenças, né? A gente sabe que na doença mental, de modo geral, existe esse processo de dupla face, né? De metilação do DNA, silenciamento dos genes que são necessários à produção de fatores neurotróficos, e a inflamação, que vai resultar, em última análise, em atrofia, em degeneração, né? Então, em todas as doenças mentais, esse processo aqui, esse conjunto de fatores deletérios vai estar presente. E aí, nós vamos ter problemas futuros. Reguladores, dentre os quais a psicoterapia se destaca, né? Através dessa chamada regulação epigenética, hormônios, toxinas, estresse, aprendizado, influências socioambientais, medicamentos e psicoterapia podem modificar a transcrição e, portanto, a expressão gênica. Mas, aí o Kandel dizia, e isso está escrito no livro dele, que os genes influenciam o comportamento, e o comportamento influenciou o genes. Então, aí, a gente vê essa interação entre o genoma e o ambiente, né? Porque sempre existe na nossa vida, na nossa existência, o tempo todo, esse cabo de guerra. De um lado está o genoma, do outro lado está o meio ambiente. Cada um puxando para o seu lado, né? E essa interação é que vai fazer com que o nosso fenótipo, aquilo que nós aparentamos, aquilo que nós expressamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, possa surgir. No caso aqui das psicoterapias, essa regulação epigenética, como é que ela é feita? Existe nessa relação transferencial, no setting terapêutico fechado, isso cria uma natureza regressiva dessa relação transferencial, né? E essa natureza regressiva, ela propicia a ação da palavra sobre as memórias implícitas, aquelas memórias amigdalianas, né? Que ou atrapalham, ou propiciam o desenvolvimento, né? Mas nós estamos falando aqui daquelas que atrapalham, né? Então, a ação da palavra, da psicoterapia, sobre essas memórias implícitas, ela vai inaugurar novas rotas neuronais e vai permitir a assimilação pela consciência daqueles símbolos traumáticos ou sobrecarregantes que antes estavam acorrentados pelos mecanismos de defesa. Aquilo que eu falei antes lá, né? A palavra, nesse caso aqui, como ela está sendo proferida dentro desse ambiente regressivo, aquela relação transferencial onde o indivíduo está vivendo no médico, aquela figura importante do seu passado e está projetando sobre o médico aqueles sentimentos mal resolvidos, né? Aqueles ódios, aquela inveja, aquela admiração, aquele amor também, né? Que é proibido, né? Então, toda essa pleia, essa gama de sentimentos inadequados, né? Estão sendo projetados ali sobre o médico. Então, isso cria essa natureza regressiva de forma que a palavra pode ter acesso a essas memórias amigdalianas, né? Que são relativas aos disparos da amígdala, né? E isso vai possibilitar o trabalho das defesas e a assunção até a consciência desses símbolos que estavam reprimidos e acorrentados pelos mecanismos de defesa e, portanto, só tinham a possibilidade de se expressar através de sintomas. E é isso que a gente quer modificar. Só que na neuroprogressão degenerativa, nós vamos ver também um pouquinho mais adiante, esse processo de inflamação, de hipodesenvolvimento dos neuríticos, de impossibilidade de neuroplasticidade, isso aí vai acabar facilitando a cooptose neuronal e, por conseguinte, atrofia cerebral. Então, se a gente olhar pela ótica, vamos dizer, psicológica, nós vamos ver que o grande barato do indivíduo é formar a consciência, né? O grande barato do indivíduo é ir pegando do ambiente esses elementos cada vez mais cuidados, cada vez mais complexos, etc., juntar os pontos e formar aquelas ilhas de consciência que depois vão constituir a consciência como um todo, né? E isso precisa, para isso, precisa que o símbolo seja integrado de maneira saudável, seja discriminado na consciência e incorporado na consciência, né? Então, sob a ótica psicológica, é isso aí. A gente vai tentando ampliar a consciência. Sob a ótica neurobiológica, que é correlata e andam de mãos dadas em paralelo, né? O grande barato do indivíduo é formar a sinapse, é formar a sinapse para fazer um conectoma eficaz, né? Então, quanto mais ele consegue fazer sinapses, quanto mais eficientes e mais fortes são essas sinapses que ele vai fazendo ao longo do tempo, né? Melhor vai ser o seu conectoma. E se você tem alterações nesse processo, você tem um conectoma defeituoso. Aí a neurotransmissão é defeituosa, o comportamento vai ser inadequado, né? Aquelas defesas vão se manifestar, vai haver metilação do DNA, inflamação, atoptose, tudo aquilo que a gente dizia, né? Então, todas essas alterações elencadas aqui, maior atividade no default da rede posterior, menor atividade na rede dos grandes vasais, maior atividade na circuitaria do córtex pré-frontal do osso medial e menor atividade na circuitaria do estriado ventral, tudo isso aí, em comparação com os controles, que eram normais, né? Estavam presentes nesse grupo de potenciais suicidas, né? Então, isso aqui, claro que isso daí precisa de estudos que repliquem isso, né? Mas em outros centros, etc., para que você possa considerar isso aqui um marcador ou um preditor do comportamento suicídico. Quando o nosso assunto, a regulação epigenética, a psicoterapia, interação socioambiental, medicamentos, etc., eles vão desmetilar o DNA, liberar aqueles genes que estavam silenciados, dando voz a eles, inaugurando novas circuitarias que vão facilitar comportamentos mais adaptativos. Ou seja, essa regulação epigenética, ela visa te dar um conectoma melhor, um conectoma mais efetivo. Então, é isso aqui, a psicoterapia, enquanto regulação epigenética, ela modifica, ela propicia a modificação da transcrição e da expressão dos genes que estavam silenciados anteriormente. E outro dia, acho que cerca de duas semanas atrás, foi publicado aqui mesmo, no grupo de docentes do BIP, um estudo que dizia que não era nada disso aqui, que não tem nada, que a psicoterapia não melhorava esses resultados e que isso daqui não tinha validade nenhuma, etc. Aí, depois, alguns outros colegas publicaram 50 dizendo que não, dizendo que, na verdade, a psicoterapia melhora, sim, o resultado da farmacoterapia. Então, está aí no ar. Então, tem uma frase interessante que não é minha, mas aí, Luiz, talvez seja até do Candel, que eu não sei dizer, mas ela que diz o seguinte, que viver remodela a cromatina. A vida faz a remodelação permanente da cromatina. A vida, em última análise, ela é também uma regulação epigenética. O ambiente é que exerce a epigenética sobre esse equipamento genético com que a natureza nos aquinhoa. Então, a epigenética é a vida. A epigenética são todos aqueles fatores que estão acima. O prefixo grego epi quer dizer aquilo que está acima. Então, tudo aquilo que pode influenciar o gênis através do silenciamento ou da liberação da expressão do gênis é objeto do estudo da epigenética. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês e fico sempre à disposição de um novo convite ou de uma nova participação. Muito obrigado e até a próxima.